Salve, salve galera, Raiz Game Nara com um vídeozão aí pra vocês. Bora lá, trazendo, apresentando mais um mod aí, na verdade um conjunto, né? Eu vou liberar a tela do jogo aí pra vocês, pra vocês darem uma conferida. Antes, galera, um recadinho, essa Mercedes aí que vocês estão vendo passando, essa abertura que eu tô colocando nos vídeos aí, esse MB é o MB do canal, essa é a versão 1.0 dele, tá? Essa versão aí, galera, provavelmente eu não vou conseguir o update dela mais, porém, o Souza tá com a versão 3.0 desse caminhão aí, e mais pra frente aí ele deve atualizar, né? A gente traz aí uma versão atualizada desse mod aí pra vocês aí no canal, beleza? Mas bora lá, bora aí pro vídeo, deixa eu liberar a tela do jogo aí pra vocês. Nós estamos aí no Eurotruck Simulator 2, né? Mais uma vez aí. Vai aparecer a tela aí pra vocês. Pronto, beleza, nós estamos com esse conjunto aí, mano. Esse conjunto foi liberado lá no canal do Murilo Cauã, vai sendo a Scania aí, beleza? A Scania top aí, mais essa graneleira, essa graneleira top aí também, a da Librelata aí arqueada, fechou? O link de download tanto do caminhão quanto do Reboque vai ser direcionado lá pro canal dele, então a galera que for lá baixar, dá uma moral, se inscreve lá, né? O segundo mod que ele libera aí, né, mano? Ele liberou a Scania, depois liberou o Reboque aí, bem top aí pra vocês. É, eu testei o Reboque aí, em todos os mapas aqui que eu tenho o costume de jogar, funcionou de boa. A galera Scania, quando vocês forem baixar, na descrição do vídeo lá, tem um mod sem retrovisor, tá? E sem limpador, você tem que baixar ele também aí pra não ficar bugado ali o retrovisor, tá ok? O Ronco, galera, esse Ronco aí vai ser no Ronco do Capitano, tá? Então, vou tá deixando o link desse Ronco aí na descrição do vídeo também. E os outros mods que eu tô utilizando, galera, vão estar na descrição do vídeo aí, porém direcionado pra um outro vídeo que eu gravei mais cedo aí, de download do Ford, pois lá tá os links aí, pra mim não ter que ficar copiando o link tudo de novo aí, pra poupar tempo, ok? Então, é o seguinte, vocês vão vir aqui na concessionária da Scania, né, mano? Vai dar um visitar a concessionária aí, vem na Scania aqui, Lembrando, a gente tá no mapa RC Brasil aqui pra gravar essa gameplay. Você vai passar aqui, né? Eu tô com os caminhões aí também, que é da RBR, né, mano? Agora os caminhões da RBR funcionam em qualquer mapa, só foram aquelas Scanias que passaram ali. Essas Scanias aqui, pra vocês terem acesso a elas, vocês têm que ter o mapa RBR lá. E essa Scania LK, né, como provavelmente alguém vai perguntar, essa Scania LK é do Cibel 3D, caso tenha interesse, é só chamar ele lá na page dele lá, e tá adquirindo lá com ele, beleza? Na bola lá, o foco do vídeo aqui vai ser nessa Scania aí. Então, você vai vir aqui, né, personalizar, só mudou o chassi ali, já vem toda bacaninha aí, mano, aí você não tem mais nada que mexer não. É só colocar aí a pintura que agradar melhor você aí, que vai ficar show de bola, mano. Belezinha? Tem a interiorzão dela aí, só que tem as corujinhas ali também, ó. De cá e de cá, beleza? Personalizar aqui mais ou menos. Roda aí também, galera, os packs de roda que eu costumo usar também vão estar na descrição do vídeo aí, beleza? Aí fica a critério de vocês aí. No caso aqui, eu tô com os packs do Sout Game, o pack do... Do... Tonho. Só o pack de rodas do Altec ali, que não vai estar, porque ele vem junto com aquele busão lá, né, da Altec Mods aí, que a gente compra lá. Então vem um pack de rodas aí pro busão e que acaba que funciona nos caminhões aí. Então aí vai vir na Scania aí. A gente já engatou ela no Reboque ali, ó. E o Reboque, galera, é o seguinte, vocês vão vir aqui, ó. É... Compra de Reboque, né? Ele vai estar aqui, ó. Só vir aqui, personalizar. Tem que fazer não. É só chegar e escolher a roda, mano. Escolhe a roda aí que você quiser usar no Reboque aí, ó. Eita filé. Engata aí no seu caminhão e vai rodar. Belezinha? Lembrando aí que o Reboque tá compatível aí com todos os mapas. Tá pegando carga, belezinha. Vou até mostrar ali pra vocês ali dentro do jogo. A gente tá aqui no mapa RC, como eu comentei, né? Aqui, ó. Mercado de cargas. Olha aí, ó. Praticamente todas as cidades têm carga pro Reboque, ó. Entendendo aí? Então, tá filé, mano. Rodar um pouquinho com a Scania aqui pra vocês verem o ronco. E é nóis. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mandar um salve lá pro Murilo. Salve aí, mano. Valeu pelo mod liberado. Muito top. Parabéns aí pelos edits dos caminhões e do Reboque aí que tá foda, hein? Então segura aí, galera. Curte o sonho do caminhão aí. E é nóis. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. E eu fui. Fui. E é nóis. 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 Obrigado.